Essa é a parte 2 do vídeo de como trabalhar com agulhas de ponta dupla e, consequentemente, fazer a blusinha. Se você gostou da parte 1 do vídeo e veio ver a parte 2, obrigada pela atenção e também por você assistir aqui o canal. E me fiz aqui que vocês querem ver mais de novidades, vocês querem mais projetinhos de agulha de ponta dupla. Tô tentando fazer o mais didático e explicativo possível. E se você quer aprender a fazer essa agulha, deixa um like aqui nesse vídeo, assim como você deixou no outro e no outro também, tá bom? Essas agulhas aqui são minhas, eu não tenho a medida exata do número dessa agulha, mas é uma agulha que ela fica entre o 4,5 e o 5. É uma agulha intermediária. É ideal pra lãs não muito grossas. Bom, pra fazer essa blusa, já tenho uma pronta aqui, ó, vou até aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Essa daqui, ó, deixa eu fechar o cabelo da minha amiga pra trás, aqui, ó, certo? Essa blusa aqui. O que eu vou usar da quantidade de pontos que seja compatível com a largura do busto ou do quadril da sua cliente, ou a sua, vai depender de pra quem você está fazendo a sua blusa, certo? Como que eu vou saber quantos pontos eu vou levar? Pra isso, existe algumas, existe uma regra bem simples. Você vai pegar a linha que você escolheu, a agulha que você escolheu, e o padrão de pontos, no nosso caso aqui, é só ponto meia. E vai fazer um quadradinho de tricô, um quadradinho de pontos, por exemplo, 24 pontos da agulha, por exemplo. E vai colocar lá, vai distinguir na medida, fazer a medida com a fita médica, colocar em cima da mesa, e colocar esse pedacinho em cima e ver quantas vezes você vai ter que repetir aí, você vai saber quantos pontos vai levar. Gente, pra fazer uma blusa, pra mim, que viste o tamanho 42, em média 96 pontos pra frente, então eu faço 96 pontos, mais 96 pontos. Dá, peraí, pra mim, pro 42, no meu caso, com uma lãzinha fina, como essa aqui, ou com o fio Melodia, ou com o fio One, que são fios mais finos, leva 96 pontos pra frente, 96 pras costas, ou seja, eu vou ter que montar na minha agulha 192 pontos, tá certo? Aí, se eu não for usar um fio como esse, eu quiser usar um fio mais grosso, você vai ter que fazer o que eu falei, faz a quantidade de pontos e você vai colocando em cima da medida, pra você ver. Um detalhe importante, como você tá fazendo ponto meia, eu aconselho que você pegue essa quantidade de pontos, faça umas quatro, cinco carreiras, e você arremate, deixa descansar por 24 horas, aí depois você vai lá, coloca em cima da fita métrica, com a sua medida do bússol, do quadril, e verifica. A Gleia não tem a quantidade exata pra gente ficar mais fácil? Não, que eu saiba, não. Vai variar de agulha pra agulha, da tensão do ponto, vai variar se o seu ponto também tá apertado, se tá mais folgado, se você vai usar agulha, essa agulha é a mesma espessura da que eu usei, porque geralmente minhas agulhas de tricô, todas elas já estão um pouquinho gastas, meninas, então elas nunca estão na mesma espessura de quando eu comprei, então não adianta dizer, é agulha quatro da marca tal, assim, 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 não adianta porque a minha já deixou de ser aquela espessura há muito tempo, mas a minha dica é essa, que você faça isso, se você quiser fazer com ela mais grossa, com ela mais fina, aqui em cima vocês também tem essa diferença, mas é porque eu trabalhei, eu até aqui pra cima, trabalhei com o ponto em duas agulhas apenas, e vou ensinar como fazer isso, tá bom? Bom, vou tirar minha amiga daqui, organizar aqui as coisas, eu já volto mostrando pra vocês como que a gente vai. No vídeo anterior a este, eu mostrei como que a gente faz a primeira carreira, aparei exatamente no ponto da emenda, entre uma carreira e outra, certo? Olha só, eu tô aqui com a minha agulha número 3, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco aqui, eu tô com a minha agulha número 3 aqui, certo? E aqui eu vou passar pra minha agulha número 4, e eu tô na minha mão aqui com a minha agulha, eu acho que essa é a agulha número 1, tô com a minha agulha número 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha número 4 e vou fazer os pontos delas passando pra agulha número 1, ok? Como eu já estou aqui, agulha por baixo do fio, e eu vou introduzir minha agulha aqui, olha que eu aproveitei a ponta do meu palito pra fazer essa ponta da agulha aqui, ó, tá vendo? E eu vou fazer todos os pontos em meia, de lá pra essa agulha aqui, dessa forma, tá? Eu vou passar todos os pontos pra essa agulha aqui, é só isso. Agora, é aquele buraco que tava ficando aí de lado, não vai ficar um buraco aqui na lateral por um motivo bem simples. Uma dica, gente, lixa bem a ponta da agulha, porque senão ela vai fazer escatez agora, tá? Fica comigo. Ela vai prender o fio e vai fazer isso aqui, tá? Lixa bem lixadinho a ponta da agulha, se você estiver fazendo com a agulha, começa a minha. Assim que eu fizer o vídeo, eu vou deixar ele aqui no final pra vocês verem, tá bom? Fiz dessa forma, e eu vou ter o cuidado, sempre que eu fizer, mudar de carreira, de fazer isso. É só ir trabalhando da mesma forma. Eu tô achando melhor trabalhar com a agulha, com as agulhas de ponta dupla, do que com a agulha de, com a agulha circular, gente. Eu tô achando mais fácil. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas tá chovendo aqui, então, é isso. Vou continuar trabalhando. Tô com a minha agulha de número 4 na mão, minha agulha de número 2 é a próxima, aqui. E vou fazer essa carreira, e vou puxar daqui pra essa agulha aqui. E vou trabalhar até eu ter o comprimento desejado. Essa marronzinha aqui é uma blusa um pouquinho menor do que aquela que vocês viram, do que a branca que vocês acabaram de ver. Então, eu vou trabalhar ela até a altura que eu desejo, toda em ponto meia. E aí, eu já volto mostrando pra vocês. Aliás, eu acho que eu vou deixar essa aqui com os cordões de tricô pra fora, pra ficar diferente uma da outra. Aí, você escolhe, se você quer deixar pra direita ou pelo avesso, a escolha é sua, tá bom? Eu vou pausar o vídeo e já volto mostrando pra vocês, quando ela estiver na altura que eu quero. Voltamos. Pronto. Pra fazer essa parte agora aqui, eu vou explicar, meninos. É preciso que a sua peça esteja com uma quantidade par de pontos. Ou seja, que você possa dividir a sua quantidade de pontos por 2. Porque ali, 4 agulhas, você vai passar a trabalhar com 2 apenas, ok? Lembra que eu coloquei aqui no começo 24 pontos? Eu vou dividir esses 24 por 2, que vão dar 12 pontos. Então, eu vou fazer o seguinte. A minha agulha tá aqui. A minha próxima agulha a trabalhar é esta. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. E vou fazer os meus pontos que estão aqui. Até ter... E vou fazer os da outra também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos que estavam nesta agulha. Eu abandono esta agulha. E vou continuar trabalhando. Tenho 8. Vou pôr a minha agulha aqui pra ponta. 9. Continuo trabalhando normalmente. 9. 10. 11. E 12. Fiz 12 pontos. Ótimo. Agora, nós vamos trabalhar. Nós vamos esquecer essas duas agulhas aqui. E eu vou trabalhar apenas nessa agulha aqui. Vou recuperar a minha agulha que eu tinha abandonado. Vou virar o meu trabalho pra o lado do ponto tricô, que é o meu avesso até agora. Que mais tarde eu quero transformar em lado direito pra não ficar as duas duas iguais, né? E vou trabalhar pontos de ponto tricô. E vou fazer tricô pelo direito, meia, ou tricô pelo avesso e meia pelo direito. Ou vou entrar se você quiser, tá? E vou trabalhar dessa forma. Essa linha que eu tô usando, gente, é uma linha lã mais fina do que a Super Bebê. Eu não sei o nome dessa lã porque eu só tinha um restinho dela aqui em casa. E eu não tinha rótulo dela, não tinha nada. Só tinha isso. Se você... Aí você me pergunta, por quantas carreiras agora aí que eu vou trabalhar? Isso aqui, gente, é pra eu fazer a cava e decote da minha blusa, certo? No caso da nossa blusa aqui, ela vai ter decote reto. Ela não vai ter um decote V, um decote redondo, porque isso é um pouquinho mais avançado. E eu quero ensinar em um outro vídeo, não nesse agora, certo? Eu vou trabalhar por quantas carreiras? Até eu atingir a altura desejada de uma cava. Que é entre 20 e 24, 22 centímetros, dependendo de pessoa pra pessoa, certo? Eu vou trabalhar apenas as carreiras, os 12 pontos que eu já tinha feito aqui, certo? Vou fazer as minhas carreiras até a altura da minha frente. E vou fazer o mate. Vou matar a carreira. Vou encerrar a minha carreira aqui, ó. Certo? Tô terminando aqui. Só faltam três pontos pra mostrar pra vocês. Calma. Aqui eu tô com um pouquinho de falta de prática, gente. Eu não tô olhando pra tela da câmera, tô olhando só pra minha mão lá na frente. Fica meio ruim de fazer. Pronto. Vou virar meu trabalho. E trabalhar a meia desse lado, certo? Eu vou trabalhar apenas nessa agulha aqui, ok? Trabalhe a quantidade que você achar que é necessária pra fazer a sua cava. E a gente já volta, que eu mostro pra ensinar vocês como arrematar. E o outro lado vai ser igual a mesma coisa, tá bom? Já volto. Chegamos no ponto que eu quero. Eu atingi a altura da minha cava aqui desejada. E agora nós vamos fazer o mate ou arremate da nossa carreira. E também arremate de trabalho, que é uma das coisas que, na minha opinião, às vezes a gente acha alguma certa dificuldade. Tem gente que prefere fazer com agulha de crochê. Eu não. Eu prefiro fazer com a minha agulha de tricô, como sempre. Eu tô na carreira de... Lembrando que, se eu terminei na minha carreira de meia, eu vou fazer o arremate em meia. Se eu terminei na carreira de tricô, eu vou fazer o arremate em tricô e por aí vai. Se eu terminei em barra, eu vou fazer o arremate em barra, tá bom? Eu faço meu primeiro ponto em meia ou em tricô, você escolhe. Vou fazer o meu segundo ponto. Vou pegar a minha agulha que tá com trabalho, que é esta agulha aqui. Vou pegar meu primeiro ponto aqui, ó. Pera, peguei ele aqui, ó. E vou puxar por cima desse aqui, certo? Faço meu próximo ponto, normalmente, ou em meia ou em tricô. Vou vir aqui e vou puxar por cima. E isso chama-se matar o tricô, matar, ou então encerrar, acabar, você escolhe aí. É tudo mesmo, é tudo sinônimo do outro mesmo. E eu vou fazer isso aqui até terminar a minha carreira inteira, certo? Fazendo o seco, vou fazer aqui no meu e eu já volto mostrando a vocês como que a gente faz pra emendar a linha pra começar... Pra começar a luta tá muito simples. Quando a gente terminar, a gente vai cortar o fio aqui. E eu vou amarrar lá do outro lado, no pezinho do ponto. E eu vou mostrar como que a gente faz. Segurei que eu já volto mostrando que a gente vai começar a próxima carreira. Mas se eu voltar mostrando lá, eu quero mostrar uma coisinha importante. Terminei, eu tô com o último ponto aqui. Eu vou vir aqui na minha agulha, como se eu fosse com a agulha de crochê. E vou puxar por dentro dessa laçada, fazendo como se fosse uma correntinha. Aí agora, eu corto o fio aqui e tô com o meu trabalho arrematado, que não vai ter perigo de desmanchar. Tá bom? Só ajustar bem e é isso. Já vou agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui o outro lado. Deixa eu só cortar o fio e já volto. Mais uma diquinha que vai valer pra qualquer peça, não só com muitas agulhas, tá bom? Arrematou, vai ter que emendar o fio, vai trocar a cor, não sei. Nunca é você, no meu caso aqui. Eu vim, trabalhei até chegar aqui e voltei, certo? Aqui a minha agulha é apenas com quatro pontos. Eu não vou emendar o meu fio desse lado aqui. Eu vou emendar o meu fio desse lado de cá. Aonde eu dividi frente e costas, aqui embaixo do braço, eu vou emendar desse lado aqui. Como se fosse continuando. Porque vai ficar fácil, na hora de terminar a carreira, eu saber que é a última carreira pra ficar do mesmo jeito, igual. Pra fazer o acabamento e acabar terminado igual no mesmo ponto, certo? Eu vou pegar meu fio, eu vou amarrar aqui, ó. Tá vendo? Pera aí. Sai do meu agulho, por favor. Eu vou prender ele aqui por dentro, nessa laçadinha aqui, eu vou dar um nozinho e vou trabalhar pontos meia e voltar até atingir a mesma altura da frente. Fazer o arremate, como eu já ensinei, e costurar em cima do ombro. Eu vou costurar em cima do ombro como? Com crochê, com agulha. Você escolhe como costurar. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. O resultado vocês já viram aí nas fotos. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, ainda se meia, essa semana, pra mostrar o apanhado de tudo quanto a gente conseguiu fazer aqui no canal, quando se trata de roupinhas de curicu e crochê. Tá bom? Obrigada pela atenção. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. E não se esquece, se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E deixa aquele like caprichado pra gente. Tchau! Tchau!